Estamos indo ao supermercado agora Por que na nossa casa não tem comida? Estamos vivendo a base de pão velho E margarina é podre A Nilce não coloca as coisas de volta na geladeira Ela não coloca a margarina de volta na geladeira Aí estraga Uma vez perguntaram pra gente qual era a mania que um odiava no outro O Neon vai contar pra vocês as minhas manias Pode falar de mim, mas eu vou carregar a cama Me recusam A Nilce Ela tem uma mania De não concluir certas coisas Depois que elas são usadas Ela não consegue, por exemplo Fechar uma porta Ela entrou num cômodo que a porta tá aberta Ela tem que sair e fechar a porta Ela não fecha a porta totalmente Sabe, é até aquele negocinho da porta encostar na parede Assim, mas sem dar o clique Ela encosta e sai Eu lembro quando a gente morava em Goiânia A gente tinha uma daquelas geladeiras Que o freezer é dentro da geladeira Que tem uma portinha de plástico assim, sabe? Dessas antigas mais baratas E não era frost free Então você tinha que fechar a porta sempre que você usava o freezer Porque senão acumulava gelo Volta aqui, não foge não Você não conseguia depois mais fechar a porta Não teve uma vez que ela fechou a portinha do freezer Ela abria a portinha do freezer Pegava o que ela queria Encostava a portinha do freezer Sem clicar, sem fechar Ela só dava aquela encostadinha rápida assim E fechava a geladeira Aí no outro dia quando eu descobri aquele treco errado Já tava cheio de gelo Tá errado moça Não, não muda aqui não Outra coisa, Coca-Cola Ela pega a tampinha, ela não enrosca não Ela só coloca em cima assim Já provoquei altos acidentes Ela pega a tampinha e coloca em cima da Coca Então sempre que eu chego na cozinha Eu vejo a Coca em cima do balcão A Nilce tomou Eu nem penso mais, é automático Eu já coloco minha mão na tampinha assim e fecho a Coca Porque eu sei que ela não fecha Teve uma vez que eu tava aí, que eu morava com a Glaucia Em Goiânia E aí eu usei o Todd Ah não, aconteceu comigo também, você não tava em casa E eu não fechei o Todd Você não tava em casa, você tava pra Record Aí a Glaucia chegou em casa Foi pegar o Todd pela tampa assim Eu fiz isso Ela coloca só o suficiente pra tampa poder levantar o pote Ela não enrosca o outro não Ela só coloca, aí eu já aconteceu isso comigo Eu peguei o pote, puff Aconteceu comigo uma vez De pegadinhas Eu sou praticamente uma pegadora E isso acontece também com a margarina Ela pega a margarina de manhã Usa a margarina, coloca a margarina no balcão Não põe de volta na geladeira No dia seguinte, se ninguém usou no meio período Derreteu Por isso que a gente tá indo agora no supermercado Pra comprar um pote de margarina Embora a gente tenha um pote lá que tá dois terços cheio Agora a gente tá entrando no supermercado Tem que deixar claro isso Depois a gente conversa com vocês, tá bom? Música 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 Eu quero fazer um discurso pra Katana No caminho do mercado até aqui em casa Ele parou de falar mal de mim E começou a falar dos X-Men Sim, a gente foi falar do Sylock E aí ele foi explicar a Sylock Aí a gente chegou na parte que ela tem uma Adaga Psíquica numa mão e uma Katana na outra Aí eu lembrei Do japonês Que tem esse mito do guerreiro perfeito japonês Do samurai Mas samurai não era essas coisas não véi A instituição da cavalaria europeia Era infinitamente mais capaz Do que dos samurais japoneses A tecnologia do samurai japonês Se você comparar com um cavaleiro da mesma época Era altamente defasada A espada longa europeia Era muito melhor que a Katana, desculpa tá? A armadura mais idiota Na arte da guerra europeia É a malha de ferro Obviamente existem várias malhas de ferro diferentes Dependendo da época que você olhar A Katana não seria capaz de cortar uma malha de ferro Não estou falando nem de armadura completa, tá? De chapa de aço E tinha um outro problema Enquanto o cavaleiro europeu Das diversas regiões da Europa Das diversas épocas Era extremamente experimentado na guerra Quer dizer que ele lutava com um oponente De várias origens distintas Eles lutaram contra árabes Lutaram contra vikings Lutaram contra o Caramba Quatro O samurai não O samurai japonês Só lutava contra samurais japonês Se tiver uma guerra Entre cavaleiros e samurais O cavaleiro vence O cavaleiro medieval era o bicho Tudo bem que os árabes eram os fauners Mas depois eles recuperaram, tá? O cavaleiro europeu da Idade Média Tardia Era o Odo Borobador Era o cão chupando manga E o samurai Só tem essa fama de ser o bonzão Porque ele só lutava contra os samurais E aí... Não, quando vai ter canal de ciência? Assim que eu conseguir dormir E fazer todas as outras coisas que eu preciso fazer Manda beijo para as pessoas Igual que ela esqueça Manda beijo Nem sabe o que tá fazendo Primeira coisa que ensina o raio do moleque é mandar beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo